Ronaldo, é isso aí, até rimou. Obrigado, Isis. Olha, minha gente, hoje foi dia de acidentes, viu? Vários acidentes, inclusive, com muitas mortes, né? Na manhã de hoje, teve mais. Dessa vez, no bairro da Aerolândia, envolvendo ali um caminhão e uma moto na BR-116. Mara Rodrigues acompanhou também essa ocorrência e mostra pra gente na tela do Cidade Agora. Os motoristas que trafegam na BR-116, já chegando na rua Visconde do Rio Branco, no bairro Aerolândia, eles estão com uma dificuldade. Trânsito está lento devido a um acidente que aconteceu logo cedinho. De acordo com informações colhidas aqui no local, um motociclista de 53 anos, ele seguia para o trabalho, quando foi colhido por este caminhão. Logo após o acidente, o motorista do caminhão, ele desceu do veículo, permaneceu aqui no local e acionou o serviço de atendimento móvel de urgência. Ele também sinalizou aqui o local onde o acidente aconteceu para evitar que outros veículos se envolvessem em outros acidentes. O motociclista de 53 anos sofreu lesões nas pernas e foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota. Inclusive, pessoas que estavam passando aqui pelo local fizeram um registro desse acidente através de vídeos, através de fotografias. De acordo com informações de um amigo da vítima que está aqui no local do acidente, mas prefere não gravar entrevista, logo após o ocorrido, uma enfermeira que trabalha aqui em um hospital, ela conseguiu fazer os primeiros socorros. Ela fez um torniquete na perna da vítima, é um vendedor que estava seguindo para o trabalho nas proximidades ali da Catedral de Fortaleza, quando acabou se envolvendo em um grave acidente. Aqui a gente observa os pertences dele, que estão aqui no local, muito sangue, há também algumas luvas ali, o que indica que houve um primeiro atendimento aqui no local. Em seguida, os socorristas do serviço de atendimento móvel de urgência, eles chegaram aqui e levaram a vítima para o Instituto Doutor José Frota. Por conta do acidente, o caminhão está ainda em uma das faixas e o motorista, ele continua aqui no local. Prefere não gravar entrevista, mas fez todo o procedimento, que é justamente o primeiro socorro à vítima, na verdade, acionar o socorro, ele acionou o socorro do SAMU e rapidamente uma pessoa que estava aqui nas proximidades, que trabalha em um hospital, fez o primeiro atendimento com um torniquete. Então, portanto, fica o registro aí desse grave acidente, que acabou deixando uma pessoa ferida, um motociclista de 53 anos, e pelo que a gente percebe, um trânsito bastante lento. aqui na BR-116, chegando na rua Visconde do Rio Branco, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Pois é, hoje foi um dia com muitos acidentes, por conta da chuva também, né? Vários semáforos parados. Hoje, a cidade foi um caos, né? Por conta aí da falha de energia. Tivemos vários picos de energia hoje, né? Muitas falhas. E por conta disso, vários semáforos ficaram parados. Hoje foi um trânsito realmente terrível. E, infelizmente, com vários acidentes e acidentes fatais.